Diz que é inauguração né rapaziada A vinha de vermelha ali, parece que eu conheço ela de algum lugar mano Qual é? É oi E oi? Sua pai É oi Jão Moura E oi E oi E oi E oi E oi E oi Opa nois né tropa Vai lá vai lá Na esquina Na esquina Oi Opa nois tropa Primeiramente que ele não foi inscrito no canal, já se inscreva e deixa o like ativo para chegar as notificações Vambora Voltamos para Hero 8 meus parceiros Nós gravávamos de Hero 8, nós passou a gravar de Hero 10, aí eu não gostei Peguei a 8 de volta Vambora Espero que vocês estejam suave e já comenta aí E vambora Vamos colar na porta do evento ali Tamo no desacato Placa delete Mano lendo o Xerão aí ó Dizem que tá cheio de novinha ali na distribuidora rapaziada na adega Vou encostar para ver né meus parceiros Vamo no sapatinho Vamo no sapatinho E mano o que vocês estão achando do canal reserva rapaziada O canal reserva tá fluindo daquele naipão Graças a Deus e graças a vocês Só agradeço a cada um de vocês que assiste os vídeos aí rapaziada Vocês são foda Tamo juntão E vambora Vamo meter a marcha Eita aí tá frio hein mano Chuva não para Isso aqui é foda Xer do homem Ele nem freia para quebrar a mala Só passa Nem conheço Olha olhou para nós Não é o comprimento né Rapaziada Minha relação ainda não chegou mano Tamo com a relação do foguete estourada Aí não pode forçar Aí não pode forçar É A água tá lotada mesmo Diz que é a inauguração né rapaziada Diz que é a inauguração né rapaziada O bagulho tá cheio mesmo hein velho Tem uns trenzinhos mesmo viu Novinha de vermelha ali parece que eu conheço ela de algum lugar mano Cornajadas Cor until Vai encostar? Vai encostar aí? É ó não tem problema Dá ideia? Dá uma ótima Já é Demorou? Demorou. Mano, tá muito cedo, tá ligado? Daqui a pouco pode ser quem enche a mais. Qual é? É, oi. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Você assiste o YouTube? Você assiste o YouTube? E aí? Suave, pai. É, oi. João Moura. João Moura. É ele mesmo, miado. Pois olha lá. Você acompanha nós? Acompanha mesmo? Então dá um cortão lá então. Então dá um cortão lá então. Dá um cortão. Cadê, 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 cadê? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Suave, suave, suave. É nóis. João Moura, João Moura. É, oi. Demorou? Rapaziada, nóis é breque, mano. Você vê que nós travou o bagulho e tudo. Os caras do corre já veem já falar que não era pra cortar. E as novinhas, como é que fica, mano? Rapaziada, já volta com seis, mano. Demora. Você vê que eu sonho. Rapaziada,겼ada. A gente vai ter um corte. Eu a tua cara. A gente vai fazer um corte. A gente vai ter um corte. O que é isso? Falou Zé, é nóis Está chovendo rapaziada, está chovendo Falou! Falou! É rapaziada, a chuva Regaçou o fluxo, hein mano Bora encostar no churros ali A XTzona do homem Chama, filho! Chama na XT Ah, você está de zoeira Caiu? Caiu aqui, velho A chave do homem travou, achou? Já, já Vou meter o pé agora Já vai lá, o último, o último, para acabar com tudo Volta, volta, volta Volta! Vai lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Depois, depois, depois Ô mano lá, olha lá Tá lembrando, tá lembrando Vai lá, vai lá, vai lá Tá bom, tá bom, tá bom Tamo junto Isso que é foda rapaziada Isso que é foda rapaziada Os menorzinhos louco para cortar de giro, louco para fazer um pouquinho de cantar Mas os caras não queriam deixar, mas também é foda rapaziada, é longo o fluxo dos caras ali Querendo ou não, mano, aí é proibido fazer um fluxo na rua, né? Tá ligado, né pai? Deixa eu limpar a câmera rapaziada A XR do homem E a XT do parceiro Deixa eu limpar a câmera rapaziada E vambora Vem! Vem! XT do homem Vem! XT do homem Vem! XT do bolso Olha os moitos Aqui é Paulo Pode vir! Pode vir que aqui é Paulo Fim da peixe Eita! Os caras de moto, olha tem espaço se não quebrar a mola voando rapaziada E eu não posso, né mano Vou limpar a câmera Tá foda Não foi inscrito, não foi não Eu tinha um negativozinho pra chegar a notificação Mano, é um jeito de ego na cara da XR Toma, XR Caramba, isso que é foda Chama, XR Chama, fio Chama Tamo juntão, rapaziada Só agradeço que assistiu até o final E mano, se curtiu a melodia do Serradão aí no final do vídeo Já deixa seu like, se inscreva no canal novo Mostra, ele é um moleque, ninguém tá puro, meus parceiros Teu corte de gira, ela caiu na teia É o seu amor, eu tô cheio também Montou na garupa, empinou a rabeta Sabe que sabe que vai lá pra treta Giro noturno, traje de puta Em BH gravando conteúdo Cone na pista Eu tô astuto VT na bota, quer me pôr no muro Levanta a placa, sume de vista